Alô Ezequias do Grupo Gasparin Hoje nós estamos em casa aqui a Monique Aragão, o Léo Souza Rodolfo, Josiele Gandolfi Cláudia, Mônica, Duda Aragão Gabriel Estamos todos aqui no churrasquinho e a Monique vai mandar um toque do berrante pra assar aquela dorzinha que você tem aqui do lado Manda aí Monique Aragão Vamos lá E uma rodinha do Léo Souza pra vocês, Ezequias Curte aí essa Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Quem corria pra porteira depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço que é pra eu ficar no vinho Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, boiadeiro que Deus vai acompanhando Pra que se senta uma fome o berrante Yes plausible Yes orbit !!! 45 Yeah Uhm Quento É Yeah Yeah Total Eu 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 Obrigado.